Chico Moedas, o negócio é o seguinte, estamos aqui em Tamboré, em Alphaville, no Tamboré em Alphaville, tá bom? Entendi, tá. Em uma casa com 3 mil metros de terreno, uma mansão de 25 milhões de reais. É outro padrão, você já vê a floresta amazônica ali por trás. E qual não é a nossa surpresa quando descobrimos que esta é a casa de Luiz Adriano? É muito tempo de Ucrânia, né? É muito tempo de Ucrânia, muito tempo de Europa, muito tempo de Palmeiras e agora no Internacional. Vamos ver aqui o que o Felt nos traz, Moedas. Fala galera, eu sou o Lucas Felt, corretor alto padrão de Alphaville e hoje estou naquela verdadeira mansão. Pessoal, são 3 mil... Você percebe que a obra ali do lado tá comendo solta, né? Tem uma obra ali do lado. Tá comendo solta. E uma obra. Ele fica por dentro de 3 dias. 1.300 metros quadrados de área de terreno. 1.440 metros quadrados de área construída. É a verdade, assim, de fora. Te agrada essa casa? É, mais ou menos. É? Mais ou menos. É, parece meio que uma coisa meio de templo, assim, também, né? Eu achei feio. É, eu não queria ser tão agressivo. Tipo assim, parece um hotel, uma entrada de hotel. Aqui deixa os hóspedes, né? Sim, e esse blocão também do lado desses vidros aí, meio que pouco... É, assim, com esse código. E a biblioteca, né? É. Eu acho que pela imagem que vocês veem ao fundo, é a famosa casa dos sonhos. Uma das mais imponentes que já passou por aqui. E se você que está nos assistindo quer saber todos os detalhes, vem comigo que eu vou te mostrar detalhadamente todos os cantinhos dessa linda mansão. Tem uma galera que achou bonito. Tudo bem. Claro. Entro do Felt, ele visitando várias casas. E mais. É, tô nessa transição. Toma. 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 Já vimos aquela casa de menor, Ferrari. Ferrari dentro de carro. Porte na cozinha. E muito mais, hein? Hoje eu vim em uma casa que é extremamente especial. Acho que pela chamada aí do nosso vídeo, vocês já perceberam que trata-se de uma verdadeira mansão. Essa mansão fica aqui no condomínio Tamboré 1, em Alphaville. O que que tu considera uma mansão, Chico? O que que pra você é uma mansão? Pô, eu acho que mais de... Não, é uma casa que tenha... Que emane a questão do luxo. Tá. Né? Com mais de 800 metros quadrados. Tem que ter a metragem. Tem essa metragem. Tem essa questão. São 3.300 metros de terreno. Isso mesmo, pessoal. E essa mansão, ela reúne coisas extraordinárias. Sem quadra. Coisas muito exclusivas. E eu quero começar ressaltando a fachada desse imóvel. Pessoal, por ter 3.300 metros de área de... Você nasceu em que ano, Edas? 95. Olha lá. A mansão tem um 93 ali. Ano de meu nascimento. Ah, que maravilha, hein? Isso aí pra excêntrico, pega, não pega, não? Pega, né? Se você tivesse... Tipo assim, se você tivesse que escolher... É a mesma casa. Uma casa... Ok. Número 182. E uma casa número 1995. O que que você esperaria? É. É 1995. Porque é o ano do seu nascimento. Sim, sim. É? Igual, né? O carro fica no sol? Caralho, moleque. Olha isso. É verdade, né, cara? Os caras fizeram uma garagem que o carro fica no sol. Não, gastaram uma prata nessa garagem. E o sol ainda assim... Entrou. É complicado. ...terreno. A gente tem um espaçamento territorial aqui fantástico. E aqui o proprietário, ele optou por fazer uma arquitetura muito imponente e ao mesmo tempo muito funcional. Então, aqui ao lado direito, nós temos a garagem. Essa garagem aqui, ela conta pra quatro a seis carros cobertos, tá? Então, é uma garagem super bacana, onde você consegue ter o alojamento dos carros aqui. Esse piso vermelho de feijão vermelho. É, meio que... Por isso que eu falei, parece hotel, né? É uma entrada de escola, de... Não parece ser de casa, né? É verdade. Muito funcional. Até porque você tem até a entrada ali na lateral diretamente pra casa. Mas o que eu quero ressaltar bastante é a largura dessa mansão e simplesmente a parte arquitetônica que nós temos aqui. Achei no vídeo, vocês perceberam que é uma casa muito diferente de... Sol da manhã? Pô, tu tá falando como se o sol fosse uma... Como se o carro fosse uma planta, né? Pode estar... Ah, o sol da manhã faz bem. É o carro, né? Se tu tiver que sair de manhã, o teu carro vai tá, porra, um abafado do caralho. Pô. Tudo que já passou aqui no canal... Tem que botar aquele... Aquele negócio prateado na frente, assim, né? É pra rebater o sol, né? Felt, negócios imobiliários. Essa casa, ela tem pé direito... Você sabe o que me pega também? Ah. Tipo assim, pô, tá num lugar... Não é tipo uma ideia mesmo, né? Nem essa casa em si, que vai acabar sendo. Mas assim, a paisagem, eu acho que desse lugar... Quantas pessoas têm a oportunidade de comprar um terreno nessa paisagem, né? E por que que a casa, a arquitetura dessa casa, não acompanha e não vira um bloco de concreto que tampa a paisagem? Podia ser uma coisa que acompanhasse a paisagem. Eu acho que ele vê a casa lá de dentro, né? Ele vê a paisagem de dentro da casa. Sim. Tomara. É, então, eu acho que sim. Eu acho que ele vê. Em basicamente, a casa inteira, e aqui na fachada você já consegue perceber, ó, a gente tem essa linha linear aqui. Olha o tamanho daquele lustre, moleque. É do tamanho do felt. Que isso, duro. Com pé direito duplo, bastante vidro. Aqui eles optaram por fazer essa estrutura metálica, onde você tem uma parte funcional coberta da casa. Aqui você pode utilizar também como vagas de garagem. Isso aqui seria uma vaga de garagem descobertas. Dá pra chegar todo mundo, né? E aqui ao lado, pessoal, dá uma olhada. Além da garagem que eu mostrei pra vocês, aqui a gente tem, basicamente, uma garagem pra mais ou menos 40 carros cobertos. 40? 40 carros? O cara vai abrir uma concessionária. Puta que pariu. E esse detalhezinho aqui? Esse é, né? Ah, era aquilo que a gente tava falando que era o bagulho, né? Cara, que efeito doido que deu de longe, hein? De perto é pior ainda. Quando eu falei pra vocês que era uma mansão muito diferente de tudo que já passou por aqui, é porque realmente... Parece uma faculdade aqui. Olha isso aqui. Não parece um campo de faculdade? Parece. E eu acho que por esse começo do vídeo vocês já conseguiram perceber. Gosto muito também dos detalhes de paisagismo que foram feitos aqui na... 40 carros? Fachada. 40 carros? Vamos voltar aqui rapidinho. A galera do chat tá questionando essa questão dos 40 carros. Tem. E... E... Porra. É questionável pra caralho. Que 40 carros, 40 Hot Wheels? Caralho. É loucura, né? São... É, realmente... Nesse começo do vídeo vocês já conseguiram perceber. Gosto muito também dos detalhes de paisagismo que foram feitos aqui na... Na... Fachada do imóvel. A gente também tem revestimento em pedras naturais ao fundo. E eu vou parar de falar um pouco da fachada e vou mostrar pra vocês a parte interna da casa. Detalhe. Aqui a gente tem todo um desenho especial. Olha aí por cima, Moedas. Olha lá. Que isso, gente? Até piscina. Poxa. Pô, posso jogar... Vou te jogar uma ideia, tá? Hã? Essa piscina é interna. Interna? Essa piscina é interna. Agora, de cima, assim, parece que ela foi construída dentro de uma super quadra de saibro, né? De tênis, assim. E rolando a rua. É. Tu é maldoso. Pra caralho. Não. Tu é maldoso. Tu é maldoso. Para. Tu quer me jogar, Leônite. Na parte dos pisos da garagem. E também aqui, ó. É tudo com mármore. Então vocês vão ver que a casa em si tem um acabamento espetacular. E vamos iniciar nosso tour aqui pela entrada principal do imóvel. Uma casa em Wimbledon. Vou até fechar pra não bater no vento. Olha, que papel de parede. Uma palavra pro papel de parede. Desagradável. Temos pé direito duplo. Temos um lustre. Aqui, ó. Essa casa à noite é maravilhosa. Eu já passei aqui, inclusive. Toda a parte de entrada da casa, nós temos mármore travertino. Tu viu que ele deu uma perninha ali, né? Eu já passei a noite aqui, inclusive. É, não. Ele é um cara que fica noites e dias, né? Deu uma perninha ali. Romano bruto. Então você também tem... Mármore travertino romano bruto. Uma imponência. Você tem um ambiente muito luxuoso aqui no hall principal da casa. Essa entrada é muito doida, né, mano? Tipo, essa entrada de hotel de Caesar Palace. Sim. E, tipo, eu acho muito fácil essas casas que você entra, assim, e ela emana que o convidado é um merda, tá ligado? Basicamente, eu sou um merda. Tipo, é isso que daqui é a decisão, basicamente. Ela tem um merda, seja bem-vindo. Pode entrar pela direita ou pela esquerda. Fique à vontade. Caralho, mano. Papais de paredes que ficaram maravilhosos. Aqui a gente tem o hall principal da casa, que ele divide essa área principal, essa entrada principal do restante da casa, que eu já vou mostrar pra vocês. Pô, mano, é tipo assim, não me desagrada essa divisória, tá ligado? Só que, porra, me desagrada esse espelho ali, mano. Que espelho é esse, mano? É. Não, pra já estar subindo pra festa, e tu já dá uma olhada se tá bacana o cabelo, já dá uma... Não, mas tu vai descer pra festa, né? A festa na tua casa? A festa? É, não, não, não faço ideia. Tentei dar um motivo. Tem um espelho na escada, mano. Pra vocês. Essa casa aqui, ela... Olha lá. É. E ali, quadros dele. Olha que tá ali, ó. É. Quadros dele. Tem uma planta muito diferente de tudo que a gente já mostrou aqui, então eu vou começar o tour mostrando os dormitórios da casa. São quatro dormitórios, mas antes de mostrar os dormitórios, quero ressaltar aqui a parte da escada. E esse papel de parede? É, então eu ia evitar falar, porque senão eu não vou parar, né? É coisa... Mas olha o seguinte, Moedas, olha só. A gente tem que entender o seguinte, nós aqui somos profissionais da crítica. Sim. Tá bom? Sim. A gente... Esse é um exercício. Não é... Não tá criticando o ser humano. Não. A gente tá criticando as escolhas deste ser humano para a casa. E às vezes... Sim. Nem foi ele que escolheu. Nem foi. Nem foi. E ele tem dinheiro para trocar. Isso aí, rapaz. Isso aí, meia horinha... O Matheus falou cinco minutos de vida de puro ódio. Não é bem assim. Cara, é uma questão de... Ódio é forte. É forte. Por exemplo, é porque a gente... O elogio, ele demora mais a sair. Mas, por exemplo, o chão é maravilhoso. Maravilhoso. Não é brilhoso, né? Eu gosto dessa mesinha. A flor, não. Mas a mesinha é bacana. Sim. Tá aqui pra trás, eu não gostei de nada. Então, vamos pra frente. Tá bom. Domitórios, tem como revestimento... Então, isso aqui tá dando calor do caralho. Ah, não. Perfeito. Não tem condição de... Agora, eu vou aqui... É... Eu vou aqui questionar o seguinte. Tem vaga pra 50 carros. E tem quatro domitórios? É... Tem que tratar melhor a visita, né? É... Mostrando a casa por essa suíte. Olha a piscina ali. Ah, é interna mesmo. Falei. Mas tem uma parte interna, a parte interna. Eu sou maluco. É isso, é. É isso, é a parte interna. Maneiro, hein? Inclusive, essa suíte é super bacana. É maneirinha, acho maneirinha. Bom, a parte... A parte de jogos, eu acho que vai agradar, hein? Porque ela tem vista pro restante da casa, conforme eu já mostrei. Meu Deus do céu, o que é isso? Tomou conta o Império, hein? É o quarto do jornaleiro. Rapaz... Caralho, a parede do New York Times. É uma loucura. E a colcha do... É um negócio completo. Elizabeth! A colcha da Elizabeth. Falei pra vocês... E uma escada aqui, é um espelho, Jesus. É uma casa que tem... 3.300 metros de área de terreno, então a vista que você tem aqui é super bacana. E o que você vai perceber também, nos dormitórios dessa casa, é que todos os dormitórios possuem um amplo espaço. Caralho, essa curta. Aqui pra vocês terem só um dormitórios. Automática, né? Bonito, maneiro. Intermediário aqui em... Gosto do chão de cinteto. Me agrada. Madeira, me agrada. Tem área de dormitório. Eu também, acho muito maneiro. Chãozinho de taco do Rio de Janeiro. Closet. Closet também. Que lapisão. Ih, a coleção de camisas! Olha lá! Isso, foi bacana. Olha lá, hein? Ih, que maravilha, hein? Olha lá! Maneiro, hein? Maneiro. Humilde, né? Humilde. Muitas camisas aqui da Superliga Turca, né? Banheiro. Sim. Olha aí, ó. Aqui, inclusive, tem até um detalhe... Olha aí, olha aí o chuveiro. Olha o chuveiro danado! Bem bacana aqui, ó. Essa ducha é super especial. Eu sei que tem gente que vê bastante esse tipo de ducha aí no TikTok e no YouTube da vida. É, nas costas e no cu. Estaca bastante essa casa. É verdade. Sim. Ela também é repleta de mármore. Então, você vê que aqui a gente tem mármore esculpido. Com peça única, ó. Você não tem nenhuma emenda, a não ser aqui. Não gosto dessa parede 3D, não. Mas a pia é bonita. É. Não te agrada, Manos? Pode falar. A parede 3D... Não, a parede 3D não me pega mesmo também. Você tem uma paginação perfeita aqui do mármore também. Mostrar aqui pra eles, Diego. A vista da casa. Até um spoiler aí pra vocês continuarem vendo vídeo. Olha lá. Olha lá a vista que eu falei. Olha lá. Todas as janelas são de PVC. Então, aqui fora você tem uma vista também. Fantástico. Aí, ó. Tem o privilégio da natureza. Porque ele comprou o terreno e ele não quer que ninguém do lado de fora veja. Ele vai ver. Porque aqui é a área de preservação. Então, não tem... Não vai ter construção aqui ao fundo. E você consegue... E a academia ali. É uma academia. É. Ter vista aqui pra área de lazer da casa que, obviamente, eu vou mostrar pra vocês. Vai ser os caralhos. Vai ser bonito. Olha aí, olha aí. Vai ser bonito. Olha os elogios vindo aí. Então, essa seria a primeira suíte. Uma suíte intermediária. Aqui também você consegue ter noção exata. Lembrando que não foi ele que construiu a natureza. Foi Deus, né? Perfeito. Tá. A quantidade de pé direito duplo que a gente tem aqui na casa. É praticamente uma casa inteira de vão livre. E aqui, pessoal, olha que interessante. Nós temos mais duas suítes. E aqui tinha um hall principal da suíte. Olha as cartinhas dele no FIFA lá, ó. O Espartak. Aqui era tipo uns negócios, né? Eles fizeram um escritório. Olha lá, do Palmeirão. Então, você tem um escritório. Olha aí, ó. Vários prêmios, cara. Ali de melhor jogador do jogo da Libertadores, da Taça. Olha aí, cara. Tem um funko do Lebron James aí. O escritório, inclusive. Pô, eu não sei se é o... Parece o James Harden, né? É do Passo 10. E ali o quadro dele fazendo um gol no Corinthians, né? Olha lá. Ficou muito bacana a parte de decoração. Aqui a gente tem outra suíte, que seria a segunda suíte. Cadeira rasgada? Não. Super bonita. Você tem um escritório. Hum, aqui, ó. Ih, rapaz. Galera não perdoa nada, não, hein? Outra suíte, que seria a segunda suíte. Caralho, cara. Toda casa possui sistema de aspiração central. Então, mostra aqui pra eles também, Diego, a parte do banheiro da suíte. Padrãozinho, igual o outro, né? Aqui a gente tem a área de dormitório, conforme eu falei pra vocês. Moleque, olha a quantidade de camisa e chuteira aí. Nossa, que jogo de cama é esse, cara? Não, é loucura. Todas as suítes aqui, todos os dormitórios. A mesa do Corinthians ali, ó. Olha lá. A mesa do Corinthians, trocou com algum jogador. Você tem... Essa camisa do Corinthians foi usada no Mundial, hein? Olha o patch. Tem uma área interessante, territorial. Então, aqui você também tem um dormitório. Olha o jogo de cama da vovó, mano. É, de necessário, hein? Claro que é super bacana em relação a tamanho. Inclusive, acho que... Até eles utilizavam esse dormitório como quarto de hóspedes. Aqui a gente tem um outro dormitório. Mais camisa ali dele. Que também tem um tamanho espetacular. E aí, rapaziada do papel de parede caprichou, hein? Mas aí é um de criança, pô. Esse é um de criança. É lúdico, né? Lúdico pra caramba. Ali o Mickey... Quadrado é super lúdico. Mickey é LSD, né? Sim. Ligão, se puder ficar aí. Dá pra galera ter... É que é enorme o quarto. São exatas do tamanho. Toda casa tem parte de climatização, então você tem ar-condicionado em todos os ambientes. Pé direito também da casa é mais elevada. É uma casa fresca. Hoje a gente tá... É enorme esse quarto. Um dia que tá super quente aqui, mas a casa é fresquinha. Mas são quatro dormitórios? Aqui a gente tem... São quatro dormitórios. Outro banheiro, ó. Que segue... É contra? Não, contra não, mas... Acabem 40 carros, né? Mesmo padrão de acabamento dos banheiros. Igual, banheiros iguais, hein? Que a gente mostrou pra vocês. Banheiros idênticos. E agora eu vou mostrar pra vocês a suíte principal aqui do imóvel. Tá vendo, hein? Que inclusive é uma suíte bem especial. Conta com alguns detalhes que eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu gosto muito de ressaltar nesse estilo de casa, ó. Você tem um lustre na entrada... É muito caro esse lustre, mano. Esse lustre é caro. Você tem mais dois lustres. É tipo o quê? Você faz esse daí? 110 mil reais. Impossível. Achou barato? Caro demais, pô. A gente tá olhando pra 220 mil reais agora, por exemplo? Acho que sim. Então a iluminação... O sistema luminotécnico dela durante a noite... Eu queria que é um valor desse aí, mano. Pô, cara, esses lustres... Pô, eu sei disso por causa do casamento. A minha atriz alugou. Alugou lustre, pô. O seu bagulho é tão caro que tem um serviço de aluguel de lustre pra evento. E é caro pra caralho. Não me pergunte o valor. Perfeito, claro. Pô, não faço ideia. Nem quero saber pra todo mundo... Tô vendo aqui os... Nem... Se eu souber o valor de... Um lustre... Pô, nem tem valor aqui os bagulhos. É contato para encomenda. Fantástico. Agora, o Felty já tá exausto. E aqui, gal... Tu imagina eu nessa casa. Eu ia morrer, né? Não, galera. A gente tem a suíte principal. Caralho, o que é isso? Rapaz, o tapete é interessante. Tapete confortável. Essa parede espelhada aí. Tu é a favor ou tu é contra? Sou contra. Quero destacar bastante. Parte de closet. Olha o tamanho que você tem de closet aqui nessa casa. Peraí, você pergunta essa pergunta, né? Uma caralhada de caixa da Louis Vuitton ali em cima. Sim, um cachorro. A gente tem a suíte principal. Olha lá, olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui é a Gucci, hein? É, acho que foi terça-feira isso. Quero destacar bastante. Parte de closet. É o Pug Miao, né? É o MTV Miao. Olha o tamanho que você tem de closet aqui nessa casa. Jóculos escuros, né? É o tamanho que você tem de closet aqui nesse dormitório, pra falar a verdade. Eles fizeram até um hallzinho aqui de entrada que ficou super bacana. Que é até uma área mais íntima do... Caralho, eu achei que era um espelho aqui. Segue pra lá, caso, quatro. Casal. Aqui... Tu é fã dessa cadeira com esse braço metálico? Não. Também não me pega, cara. E parece consultório médico. Exatamente. Você bota o braço e tá gelado, tá ligado? Gelado, é. Nós temos, basicamente, uma área de banho. Que é isso? Que é praticamente um spa. Então você tem essa banheira aqui, ó. Que que é isso, meu irmão? Toalha bordada. Nossa, dispensa comentários. E a área de banho também é surreal de grande. Acho que é uma das áreas de banho maiores que a gente já mostrou aqui. Aqui a gente tem... Aí é ponto positivo, hein? Bonito. As duplas, ó. Na área de banho, que é super bacana. Boxe que dá pra tu jogar artilheirinho. As duchas também são especiais. Boa, gol. Então é uma ducha que é bem diferente de tudo que a gente já mostrou. Aqui a gente tem... Caralho, gostei nisso. As pias, também é um sistema de pia dupla. Detalhe. Toda a parte de mármore, ó. Você não vê emenda alguma. É tudo compaginação perfeita. Tudo de compaginação perfeita. É uma casa que é muito detalhada. Vocês vão perceber aí ao longo do vídeo que tem muito detalhe. Muita coisa bonita, ó. Até mesmo aqui nos vestimentos da banheira. Você vê que teve extremo cuidado na escolha dos acabamentos. Gostei. Gostei dessa área aqui. Do papel de parede eu não curti tanto, mas... A gente já sabe que a equipe não é boa do papel de parede. A equipe do papel de parede foi pra uma loucura. É, não conversou com o resto, né? ...e também na instalação. E galera, dá... Ó, ó o que eu percebi aqui, ó. Vamos olhar. Aqui em cima, tá vendo? Acho que tá atrás da minha câmera, não tá não. O Lindt. Puta que pariu. Já no fim, já, hein? Esse é um absurdo. Essa caixinha é um absurdo. Nossa senhora. ...no tamanho de quarto que a gente tem aqui. Eu subi as persianas pra vocês terem noção. Mas aqui você tem um quarto... Pequeno, tá? É verdade. Agora que eu me liguei, não é meio... É porque também ele fez um salão de banho, né, mano? É. Bom, mas hoje isso é necessário o quarto grandão em casa assim, mano. É? É, porque o cara não vai ficar no quarto em uma casa dessa, né? Vai ficar no escritório, lá fora. Tem uma área de quarto aqui que, em relação a tamanho, você tem um ultra conforto, super bem decorada, a bí... Pô, a galera questionou um fato pra voltar aqui de leve. Não tem vaso sanitário? Muito detalhe, muita coisa. É muito... Uma, é tudo compaginado. Ué, isso é aqui, ó. Essa porta aqui, ó. Tem um vaso aqui. Caca na banheira. O chat tá mostrando toda a sua... A vista também é super bacana. O Diego depois mostra ali pra galera. Bom, eu espero que atrás aqui do cameraman esteja uma televisão. Eu tava até empolgado pra gravar essa casa. Quando eu soube da notícia que ela estava entrando pra venda, a gente já veio correndo pra gravar. E olha a vista que você tem nesse mundo. A vista é um absurdo. Pra quem é aqui de Alphaville e pra quem nos acompanha até mesmo no canal, que não é aqui de Alphaville... Pô, ele não tem uma TV, mano? Era aqui o espaço da TV, hein? É. Alphaville mais conhece? Pô, não é possível que ele não tenha uma TV, mano. Aí, ó. Tinha, tinha uma TV. Tinha, tinha. Aí, ó. Já tem uma experiência nos imóveis. Sabe que é muito raro a gente ter uma casa com tanto espaço de terreno. Ainda mais no mercado atual que nós estamos. Que hoje em dia o terreno aqui... Porque, na verdade, o quarto é isso aí tudo, né? É. Aí ele fez closet. Pô, ele fez uma antessala pro quarto dele, pô. Isso é muito doido. ...muito maior do que há tempos atrás. E essa casa aqui... Fez uma antessala pra sala de banho. Perto de São Paulo, você tá no Tamboré 1, um dos condomínios... Opa, quase que... A cadeira dos cobai. Não, um volta não, tu é quadro também, né? Você ligar, meu irmão! Tá no Tamboré 1, um dos condomínios mais luxuosos daqui de Alphaville. Caralho! E você tem uma área territorial fantástica. Jamais torceria pro Féu de cair. O que a gente tem? Uma adega. A adega é climatizada. Eles até colocaram também esse refrigerador. Olha lá, esteve pra tudo quanto é. E é legal porque você tem um armazenamento de garrafas. Whisky, Royal Salud, garrafa de... Aqui, ó. Caralho, mané. Pô, só... Só deve ter vinho. Refrigerador. Fica basicamente um bar aqui. E é legal porque você tem um armazenamento de garrafas aqui super bacana. E ele toma vinho, viu? Nossa Senhora, né? Olha a quantidade de rolha que tem aqui no porta-rolha, hein? Pô, mas o vinhozinho é muito bom mesmo. Pô, mas tu tem o costume de beber vinho? Cara, eu tinha bastante. Agora tem uma parada. É. E ele tem aqui também um... Um pião. Um porta-pião. Pô, incrível, fantástico. Acho que dá pra pelo menos aí, pelas minhas contas... Caralho! Pô, mas o uísque... Pô, coisa bonita isso aí, hein, cara? Nossa senhora. E assim, você tem a climatização exata aqui também. Bonito. Não, muito bonito. Tem um bom armazenamento de bebidas. Vou começar aqui mostrando a parte da cozinha, pessoal. Depois a gente vai pro outro lado pra mostrar a parte de sala, de living e tudo mais. Aqui a gente tem uma área que seria uma sala de almoço. Então você tem aqui um... Nossa! Nossa! Cada hora que eu olho pra algum detalhe, eu fico mais... Que isso, Luiz Adriano? É isso aí. Tu pegou pesado, hein? Caralho! Na verdade, uma área... Meu irmão, esse aro atrás da cadeira de ferro... Que isso, caralho! Parece que a cadeira tá com um piscinho no nariz, cara. Ok. Caralho, moleque! Esse espelho... Que não chega até o final da parede de... Nossa! Essa parte aqui é uma loucura. E tem uma... E tem uma... Uma clarabóia ali numa... Sei lá, cara. ...de refeição que seria mais pro dia a dia. Inclusive ela fica bem aqui ao lado da cozinha. A luminária é uma loucura. O relógio de Paris aqui, ó. É Paris, tá? É. Paris. É uma cozinha planejada. Pra quem conhece esses imóveis de altíssimo padrão, sabe que muitas vezes a parte de integração da cozinha, ela acaba não sendo integrada com a restante... As pequenas... Eu me acostumei com essas casas de... Que a gente vê de mal de... São até a ilha no meio. É fantástico. Pra quem cozinha... Peraí, o espaço pra cozinhar aí, bancada. Tem pouco, teóricamente. Pouco, né? Entre aspas, né? A ilha é muito... No tamanho da casa. Porque pessoas que têm esse poder aquisitivo acabam fazendo muito evento e a cozinha fica mais como uma área de serviço pra até um buffet ou algo que faça um jantar, uma refeição pro Samsung. Essas geladeiras são os caralhos, tá? Com gaveteiro, pô. Geladeira tem gaveteiro. Olha aqui. Não, é um absurdo. Caralho. Na Samsung, a geladeira. Aqui, pessoal, a gente tem... Área de serviço. Ele vai entrando em cada canto e abre mais casa. Área de serviço também. Olha, esse buraco é uma loucura, hein, cara? É uma loucura mesmo. Bem grande, ó. Além da área de serviço, a gente tem aqui os apoios, as dependências de apoio. Então aqui a gente tem um dormitório de apoio. O dormitório deve ser a coisa menor do que a menor coisa do mundo. Aqui seria um outro dormitório. Seria um pouco maior. E novamente ela, né? A estátua da liberdade. E dessa vez mais agressivo. Um sorriso e duas pistolas, né? Já dizendo bastante o que vem. Área de serviço. Aqui, conforme eu mostrei no começo do vídeo, é a parte de garagem. Eu até tinha falado que era basicamente 40 carros cobertos, mas não é. Na verdade, a gente está vendo aqui. Tem praticamente cobertos uns três carros. Ué. Mas é uma... Ele ri, né? Pô, mudou de 40 para 3. É, mudou bastante. Não, mas dá carro pra caralho aqui. Uns 10. Dá, dá até mais. 40 ele foi muito. Ele chutou balde. Ele chutou balde. Não é nem 3, nem 40. Ele está maluco. A área de garagem bem grande. É porque, tipo assim, ele falou coberto, né? O coberto tem que ir em cima de baixo dessa lona aí. Aqui na descrição estava falando que era 40 carros. E eu acredito que cabem os 40 carros aqui, só que não são cobertos. E eu vou continuar o tour mostrando o restante aqui da casa pra vocês. Tá bom. Se vocês perceberem, pessoal, a casa, ela é repleta de mármore, tá? Então vocês vão perceber que... Caralho, e esse padrão aqui 3D? É, não. Que parte de acabamento é super bem feita. Aqui, ó, da sala... Voltou pra sala. Nessa sala de refeição, a gente tem acesso a um living principal da casa. Nossa, caralho. A mesa do Voldemort, mano. Aqui sim você tem uma bela sala de jantar, ó. Uma sala de jantar assim. Pô, parece muito a mesa do Voldemort, mano. E ele matou alguém aí. Matou. Que você consegue receber seus convidados, fazer uma confraternização maior. E aqui é onde eu estava falando pra vocês que a gente tem... E ali a Taça da Libertadores do Mundial, né? Olha lá. Uma mega imponência. Galera, se vocês perceberem, essa casa aqui, ela é basicamente inteira com pé direito duplo. Na verdade, o que não vai ter pé direito duplo é onde tem construção, que seria os quartos. Mas o vão livre que você tem aqui, você tem do início ao fim da casa. Isso é muito bacana, muito diferente. Você tem uma amplitude aqui fantástica. E o mais legal, é tudo muito integrado. A JBLzinha de mão, né? Padrão. É o quê? JBLzinha de mão, né? 440 metros. Esse cavalo de ouro aí, hein? É, pra mostrar tudo. a imponência, né? Construída, você tem uma integração aqui fantástica e você tem algumas divisões que são... Inclusive, tu sabia que nessas esculturas que tem tipo aquelas de São Paulo, tá ligado? Que tem um cara em cima de um cavalo, tem umas denominações assim, tipo, se uma pata tá no chão, quer dizer que ele morreu em combate. Se as duas, sabia disso? Sim. Morreu de causa natural. Eu não sabia não, sou ignorante, desculpa. Não, mas eu sabia disso. Se tá com uma pata e morreu de ferimento de combate. Se ele morreu, morreu de velho. Tem essa porra. Você tem alguma... Não, é verdade, é verdade. Mas a galera do chat aí, tá vendo? Você trouxe uma informação pra galera. Perfeito. As divisões que foram... O dono da loja de papel de parede é corintiano. Chegou a informação no chat, uma informação que tem que ser pensada, estudada e... Foram feitas propositalmente pra você ter esse vão livre aqui, ter essa integração. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente começou a casa mostrando pelo lado direito, que foram azar. E se tiverem as quatro... Cara, não fala assim. O que o idiota vai falar? Fala. Mano, mano, mano. Vai, vai. ... de serviço, adega e cozinha. Caralho! Ah, tá, levantou pra isso. Ó, bonita essa areozinha aqui. Bonita essa areozinha aqui. Olha lá. É. Essa aí, né? do lado direito pra eles foram azar de serviço. Vocês usaram três vezes na vida. Adega e cozinha. Caralho, cara. Pô, e esse puff aqui que parece um cooler, né? É verdade. Mas é bonito. Muito bonito o local aqui. O local único local que, pô, não tá completamente, pô, cheio de coisa, né? Mas tá cheio de coisa. Então aqui a gente tem um lavabo. Vou voltar aqui no início da casa. Mas, ó, esse espelho aí, eu... Eu não curto. Mas se a minha mãe fica maluca com um espelho desse aí. Pô, ó. A gente tem um lavabo que também ficou super bonito. Ó, New York, Dubai. Ó, só lugar. Ó, London. Ficou super bacana. Tóquio, Moscou. Que maravilha. Dá uma olhada aqui, ó. É um mundo todo, hein? Um mundo todo. A gente tem uma torneira super especial, ó. Que isso? Torneira de diamante. Aqui o acabamento dela. Tudo em tons dourados. Aqui a gente tem uma persiana que você consegue abrir também. Ficou basicamente... É que a altura do... Vai cagar, moleque. Aqui no infinito, né? Tem inverno. E agora eu vou mostrar pra vocês o living principal da casa que aqui, na verdade, eu considero mais uma área da parte ali do living social, onde o pessoal se reúne do que qualquer outro tipo de coisa. Essa área é legal. Então aqui, ó, vocês conseguem perceber a questão do pé direito duplo que eu tinha comentado com vocês. Então aqui a gente tem um pé direito duplo super bacana. Pô, tu não ficaria aí, não? Ganhando um livro? Não? Não seria a minha primeira opção, não. Toda a parte de vidro, conforme eu mostrei pra vocês na fachada. Então você tem um livro... Um livro dele. Olha o livro dele ali, ó. Tem aqui... É... Que é um living social, mas que seria um living... Deu um divã, um divã. Um living mais íntimo, mas que é bacana também pra receber as pessoas. Uma iluminação natural também... Quadros... Quais? Absolutamente genéricos. Super bacana. Ah, não é igual não, hein? Não, é igual não. Tem toda uma... Parece igual. Parece igual pros leigos. Na verdade, esse aqui é igual a esse, né? E esse é igual a esse, só que eles estão invertindo negativo. Que é bacana. Detalhe pro mobiliário. É mobiliário que... É... Combina bastante até com a decoração da casa, com a arquitetura. Então essa casa aqui é muito diferente e eu queria muito mostrar pra vocês. Aqui, ó... Essa porta, você tem acesso direto da garagem, conforme eu mostrei pra vocês, ó. Então aquela garagem... E o carro segue lá no sol. Ele já tá meia hora andando aqui. Seria a garagem mais pro dia a dia. Você chega com o seu carro, você já cai aqui direto no leirinho principal da casa. Cara, essa bandeirinha britânica do retrovisor do carro é um teu negócio, né? Pô, posso jogar um bagulho aqui? A galera tá falando do ar-condicionado que é o famoso split. Sim. Uma casa dessa não ter o ar-condicionado central é uma loucura, né? Aquele do teto? É, pô. É verdade, verdade. Pô, será que dá vazão? Será que dá vazão? Será que ele gela legal? Aqui nós temos uma bela sala de TV. Ele botou 30 também, né? Tô na dúvida. E o mais bacana, essa sala de TV, ela já faz parte de toda a integração com o restante da casa, conforme eu mostrei pra vocês. E aqui, pessoal, vocês vão perceber que é realmente uma área que você vai receber mais pessoas. Olha lá, as medalhas. Tá tudo lá, hein? Deixou tudo lá. E a casa tem sistema de som integral. Ih, olha o DJ. Ih, ali, a carrapeta pro DJ. Grado como vocês podem perceber. E, Diego, mostra pra galera daqui, ó, só pra eles terem noção do tamanho, da largura. visão. Só pra eles terem noção exata. Do tamanho que a gente tem aqui de living e de ambientes que você tem a integração total. Então, assim, pessoal... Não, é enorme. O burro é gigante. A casa é gigante. Mas, como qualquer casa gigante, ela tem ambientes que nunca serão e nunca foram usados. É isso. Nunca foram e nunca serão. Não tem jeito. Uma casa muito especial. Uma casa que... Tipo, você passa tão pouco tempo em certos locais que não compensa. É realmente pra receber pessoas. Não compensa. Pra você fazer confraternização. Aqui eles colocaram essa mesa de sinuca também ficou super legal. E detalhe, a casa em si, ó, você tem uma piscina espetacular. Cara, eu não entendi bem isso aqui. Ele colocou uma piscina, mas a piscina não é integrada com a lá de fora? É, também não tô pegando muito. Aqui você tem uma piscina basicamente interna que dá acesso à parte externa da casa. Ah, por baixo, por baixo. Então, é o que eu falo. Mas sai por onde? Você nem precisa sair da casa pra você ter acesso à piscina. Você consegue ter acesso pela cozinha ali, ó. Pela cozinha? É, acho que é. Ou pra cá, né? É só ela e se quiser nadar você vai lá pra parte de fora e se você quiser voltar você entra aqui e já tá aqui na parte interna da casa. Pera, eu vou voltar aqui. Fora, você consegue fantacular, super legal. Eu tô tentando... Aqui não tem saída. Ou tem? Não sei, não tenho certeza. Não tem essa informação, né? Você tem integração total. Então, assim, pessoal, é uma casa muito especial. Uma casa que é realmente... Eu tô falando saída. A galera tá falando... Eu não tô perguntando como é que tem acesso à piscina. Eu tô falando onde é que ele sai aqui? Ele sai pela cozinha aqui? Isso aqui é um vidro. Isso aqui é um vidro. Me parece que aqui é um vidro. Parece uma piscina espetacular. E olha que legal. Aqui você tem uma piscina basicamente interna que dá acesso à parte externa. Bom, eu imagino que ele vai mostrar outro ângulo onde eu vou fazer isso. Você consegue ter acesso a ela e se quiser nadar você vai lá pra parte de fora e se você quiser voltar... Ah, o vidro da esquerda é uma porta. Ah, aqui é uma porta. Aqui é uma porta. Mas saiu da piscina pra cozinha. Que seria um gourmet que é integrado aqui com a parte interna do imóvel. Aqui já é o churrasqueira, né? Ah, tá. Aqui não é a cozinha. Aqui é o churrasqueira, assim. É. Vocês, o restante... É tudo de mármore, né, moleque? Parece... Super legal aqui nessa casa que... Ele botou essa churrasqueira fechada dentro da casa. Então aqui a gente tem essa parte de gourmet que é interessante... O bono de pizza. Pô, vai... Caralho, vai ser uma fumaceira pra dentro de casa, hein? É interessante também porque ficou um gourmet... É... Um gourmet funcional pro dia a dia. Você tem uma infraestrutura completa aqui pra você fazer um churrasco rápido. Ou se você quiser fazer um churrasco à noite, você também consegue. Se você quiser fazer um jantar que tenha que usar a churrasqueira, você também consegue. Pô, tinha que ter um bagulho pra tu fechar essa área ali. Até que tem, né? Bem legal. Mas fechar pra lá também. Também porque você consegue isolar esse ambiente. O ideal, né? Então se de repente você contratar um buffet ou tiver que fazer uma festa maior, você consegue isolar esse ambiente e deixar aqui mais como uma área de serviço do que propriamente uma área de lazer da casa. E galera, essa casa aqui é espetacular. Olha ali, ali que sai. Nível. Essa área aqui, aí é loucura. Diego, mostra pra galera. O terreno aqui, ó. É de perder de vista. E o mais legal, você tem área preservada ao fundo da casa. Uma... Uma... um ijal seria ideal, né? Seria, seria. Então além de você ter toda essa parte de infraestrutura da casa, todo esse quintal que o Diego tá mostrando, você tem uma privacidade aqui surreal. Então é uma casa que eu digo que pra quem busca um imóvel de altíssimo luxo e que tenha uma privacidade impecável, essa é a casa certa pra você. e Diego, mostra pra galera só a parte arquitetônica. Vou até ficar aqui do lado pra eles terem noção. Isso porque a gente não tá nem na metade do terreno. Mas pra eles terem noção do tamanho da casa. Pega não? Ah, maneiro. Como é que não pega? Vou pra aí amanhã. Depois de tantas críticas você não vai ser chamado. A arquitetura maravilhosa que a gente tem aqui. Adorei. Tô até aqui do lado, pessoal, pra vocês terem noção da imponência dessa casa. Então aqui na área externa dispensa comentários. A gente tem essa parte de piscina. A piscina tem um tamanho assim muito bacana, até mesmo pelo tamanho da casa. Eu achei que aqui fosse um pula-pula, tá ligado? Uma bagulhinha lá, acho, mas é uma mesa. O dia inteiro. Então a questão da localização aqui dentro do condomínio e também do posicionamento do sol é um posicionamento aí. Bonito o pinheirinho ali na direita. Bonito o quê? Bonito o pinheirinho ali na direita. Ah, bonito. Você valoriza isso, né? Eu acho legal. É que o dia inteiro na piscina ele optou por fazer uma decoração mais minimalista. Então aqui você tem algumas cadeiras onde você consegue passar a tarde aqui, curtir sua piscina, curtir a vista da casa. É uma casa assim realmente muito bonita, muito diferente. O bagulho é diferenciado aqui mesmo. Pô, absurdo. E Diego, quero fazer o contrário também. Fica aqui, eu vou até o fundo do terreno e na volta a gente já mostra a parte de academia e também do salão de festas que eu acho que... Ele tem ali uma cesta de basquete, repara só. É uma coisa que ficou muito bacana aqui na casa e que todos tem que... A academia deve ser de outro mundo, atleta, né? Pessoal, tô vindo aqui pro fundo só pra vocês terem ideia do tamanho do terreno desse módulo. Vai lá, perdeu o Felt, hein? Dessa vez eu até vou ficar pequeno no vídeo. Olha o tamanho que a gente tem de terreno de casa. Depois eu até pedi pro Diego fazer um take daqui pra vocês sentirem a atmosfera mostrar as imagens de drone dessa casa porque realmente é muito, muito bacana. Então, a gente tem sauna aqui ao lado, Mostra aqui pra eles, Diego, ao lado, sauna. Cara, tenho certeza que alguém já dormiu fodidaço de bêbado nesse negocinho dessa grama debaixo do escoqueiro aí. Certeza, absoluta. Essa sauna aí é... Sauna completa. Aqui a gente tem academia e essa academia é uma academia de atletas, galera. Dá uma olhada no tamanho e na qualidade que a gente tem de academia nessa casa. Eu não faço ideia se isso é bom, mas parece que é bonito. também não... Essa casa aqui você nem precisa sair de casa pra você fazer as coisas. Você é uma bela de uma piscina, você tem um salão de festas bacana, você tem uma... Quantos milhões vale isso? É... 25 milhões de reais. Academia completa, academia espaço... Agora, tua pergunta é... Porra... Como o Luiz Adriano tem tanto dinheiro assim? Pô, irmão, como assim? Todos os equipamentos... É o que ele ganha por ano, porra. São novos. Aqui, ó... Você tem acesso direto pra sauna. Acho que o Diego mostrou aí pra vocês. O cara ganha 2 milhões de reais por ano, por mês. Acabou. O cara joga 15 anos que bom. A gente tem dois banheiros. Aí o banheiro é da academia, né? Não precisa ser um puta de um banheiro. Lá também não precisa ser um banheiro com a pia de bar. não tinha, né? E, galera, não poderia deixar mostrar no final de tudo... Camisa do Inter, camisa do Palmeiras, o Chá, camisa do Milan... O salão... Pouco brabo. De festas. Aí o amigo perguntando como é que ele ganhou esse dinheiro. É, só... Sério, é um salão muito bonito. E aqui, inclusive, ficou bacana... Bonito salão, hein? Porque você consegue até utilizar essa estrutura aqui bonita, pô. Pô, se eu falar que eu... Dá pra trocar a luminária de balão, né? Porra, se eu falar que eu gostei da luminária de balão, tu vai ficar maluco comigo? Ah, não faz isso. Puta que pariu, mané. Cara, essa área é bonita pra caralho, tá? Forno de pizza do caralho aqui. Chopeiro. É um absurdo. Churrasqueira. Cara, tipo assim, tu vai estar tão doidão que tu não vai nem perceber que luminária de balão é essa. Pô, o bagulho é... Eu achei maneiro. Utilizar... Ah, é, mas se eu tá fazendo aqui o... Não dá vazão ao ar-condicionado. Eu também acho que não dá. Então, em toda parte... Bota assim, eu acho que não dá. Mas em toda parte de iluminação... Liga, liga a luz pra ver legal. Liga. Boa. Pô, mano. É maneiro. Tinha que vir ela, né? A fitinha de LED. As listras de LED. Caralho, mané. Em breve... Deve ser em breve, sim. Daqui a uns seis meses, tá ligado? Pro fim do ano ou pro ano que vem. Vem aí o projeto da minha residência. Vai ter tanta fita de LED que tu vai ficar maluco, moedas. Que isso? Tu é da fita de LED? Não, tô usando. Só falei pra te gastar. Mas eu vou... Eu estou fazendo um estudo que a galera acha que isso aqui é brincadeira que eu tô fazendo. Que é sacanagem. Eu tô estudando. Eu tô estudando. Tô vendo o que é bom e o que é ruim. Eu vou colocar em prática. Tá ligado? Agora, por exemplo, tive uma reunião, obviamente, com um estagiário que está aí no chat, muito pouco proveitosa, onde ele cismou que eu tinha que comprar aquelas máquinas de basquete. Tá ligado? Máquina de basquete? E tinha no Hot Zone, do Barra Shopping. Que a bola vem e você dá um... A bola vem e você joga. A bola vem e você joga. A pontuação vai subindo. Cara, me incomodou. Me incomodou. E eu procurei, achei uma bela máquina, né? Eu não vou mentir quando eu procurei. 50 mil reais, moedas. Não, impossível. É. Mas vem com os prêmios? Não. Não vem nada. Sem os prêmios? Sem prêmios, sem nada. Só a máquina. Pô, impossível, pô. Agora... Tem que comprar uns prêmios também. Eu achei um Pimbal do Space Jam que... que eu fiquei maluco. Noito, né? É, mas... O Pimbal não te pega? Pimbal? Pimbalzada? Não, maneiro, pô. Bateu na sala, assim. Pô, desse, né? O Pimbal. Pô, tudo apitando, né? Então, toda a parte de iluminação, decoração, tudo em LED. As bancadas aqui ficaram simplesmente maravilhosas, ó. Você não tem emenda alguma em nenhuma bancada. Esse espaço aí... É lindo. É absurdo. É lindo. É lindo, lindo, lindo. Puta que pariu. A comida que você tem aqui, ó. Vai dar uma bancada com imaginação perfeita. Não, tá anotado. Ana Beatriz! Tá vendo a live? Anote! Caralho, mano. Não, mas olha só. Pra ele fazer... Caralho, olha a chupera, hein? Puta que pariu. Isso aí pra tu fazer, mano, tu tem que ter um espaço de terreno muito grande, mano. É absurdo. Ele tem dois fornos de pizza em casa, pô. É absurdo. O bagulho é outro mundo, pô. Chupera. Isso daqui é muito útil. Faz muita diferença pro dia a dia. Aqui você tem uma outra churrasqueira. Por isso que eu falei que aquela churrasqueira... Essa pia aí é 12K? 12K? Como assim? Essa... É... Oi? Como assim? Isso aqui? A torneira, não, né? A torneira? Tu tá brincando. Esse? Mas como é que você sabe disso? Sei lá. Às vezes ele trabalha na Casa Show, né? Leroy Merlin. Não tem a torneira de 12 Prata na Leroy Merlin, não tem? Esse tipo de água. Pô, vamos ver agora. Torneira... Foi impossível, gente. É... Que é isso, mano? É 12K? Essa torneira tem água com gás? Não, 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 não. Pera aí. Não, impossível. Aí já... O cara já tá desdivido. Isso, cara. Tá brincando aí, cara? Pô, eu achei uma torneira de 26 mil reais. Pô, impossível, cara. O que que tem? O que que ela faz, cara? Misturador monocromado para cozinha mesa com água com gás. Pô, não é possível. Te juro... Pô, te juro, moedas. Caralho, que é isso, velho. É, mas não é exatamente essa. É ela mesmo, né? É, porque tem umas aqui que tem de 35 mil reais. Eu não quero ver isso. Que isso... Pô, vai tomar no cu. Eu não vou... Eu não vou pagar isso... Cara, eu não tenho... Eu não vou pagar mais de... Porra, sei lá, mano. Que é um desconto na torneira, porra. Cara, eu tenho certeza que ele não gosta de água com gás. Pô, tem torneira aqui de 170 reais, porra. Tem torneira, cozinha, gourmet. Aquela que você dá uma jatada é 400 reais, porra. É, porra. O que a outra tem que tem que valer, porra, 10 vezes mais? 30 vezes mais. Só sei se é aquela água portuguesa, de gás portuguesa. Chopeira. Essa chopeira é fenômeno. É muito útil, faz muita diferença no dia a dia. Faz, faz. Aqui você tem uma outra churrasqueira. Principalmente para o Piquisada, Chiqueira. Seria algo mais funcional. Aqui a gente tem forno de pizza. Forte. E eu quero que vocês prestem atenção com todas as bancadas de marcas que a gente tem por aqui. Essa área aí, parabéns. Ficou surreal a parte de decoração, a parte funcional também. A gente tem refrigeradores. Temos basicamente uma infraestrutura completa para você fazer uma festa. Olha que maneiro, mané. Quer camisa? Com camisas dobradas. Aqui a gente tem sistema de... Maneiro. Maneiro. Basicamente uma infraestrutura. Ó, ó, ó. Aqui dá para ver legal. Mas eu não sei se ele... Ele deve ter trocado com alguns jogadores, está vendo? Lamar. Elinho. Locatelli. Aqui deve ser o Santana. Pô, maneiro. Maneiro. Pô, caralho, maneiro. Não é completa para você fazer uma festa aqui, ó. É o Felipe Santana? Jogou no Borussia Dortmund? Qual que é o jogador? É o Felipe Santana, não. É ele, né? Deve ser ele, pô. Aqui o Baca. Pô, ele tem que filmar ali. Pô, isso é maneiro, mano. Aqui a gente tem sistema de refrigerador, que também é super bacana. E o detalhe que eu gosto de frisar bem é sistema de som integrado. Maneiro. Ó, olha o ar aí, ó. Olha o cassete aí do ar. É. Esse gela. Ele é caro para botar? Eu não faço ideia. Chama bastante atenção e faz total diferença. Os LEDs. Aqui é tudo climatizado. A gente tem ar-condicionado. E eles fizeram aqui também... basicamente uma sala de TV para esse ambiente. Vai mais! Vai mais! Um ambiente que é muito... Pô, é maneiro, mané. Caralho! Maneiro mesmo, mano. Muito maneiro. De socorro. Vitinho do Flamengo. Olha lá, camisa do Éder. Vai porra. Camisa do Nátio. Cara, camisa do Reinaldo. Camisa do Tyson. Camisa do Dante. Gabriel Jesus ali? Jesus. Camisa do Cássio. Cadê o Jesus? Lewandowski, pô. Cara do Ferdinand. Caralho, olha lá. Caralho do Pirro. Cotelli, Pílogo. Olha aí, Oscar William Ramírez. Porra, maneiro. Olha aí. Muito maneiro essa parte aí. Bravo, bravo. Pô, esse lugar aí que ele fez é 10x10, mano. Bem maneiro, cara. Muito utilizado no dia a dia. Principalmente quando você vai receber mais convidados. Além de você ter... Caralho do Mário Gertz. Camisa do Adriano Imperador. É do Adriano Imperador. Não, Adriano do Barcelona. Camisa do Barcelona. Gente, aqui, pra fazer uma festa na parte interna, pra ter infraestrutura, você tem básica... Aqui é do Juan Jesus. Realmente um baita de um terreno pra você acomodar. E as dele aqui, né? Luiz Adriano, Luiz Adriano, Luiz Adriano, Luiz Adriano. Luiz Adriano. Teus convidados. E galera, pra finalizar o vídeo, quero que vocês vejam aqui, dá uma olhada na decoração desse banheiro. E o molequinho do banheiro, viu o molequinho do banheiro? É, é maneiro, viu, viu. Dá uma olhada. Muito legal. Pô, tá vendo? Encerrou a casa num lugar maravilhoso, cara. É verdade. Muito foda. Dois metais. Camisa do Carrick. Que a gente tem. Caralho. Aqui a gente tem essa pia. Esses dourados que me pegam, mas acho feião, mano. É, também. Essa pedra ficou super bonita, ó. Metal, eles deixaram mais em tons dourados. Tem sistema de aquecimento. Uma casa muito bonita mesmo. Caralho, aquecimento. Aqui a gente tem outro banheiro que é super bem decorado e aqui eles optaram por fazer a pia em mármore branco. É, é uma loucura, né, irmão? É um padrão assim, né? É um alto... Mostra aqui, dessa perspectiva pra gente finalizar o vídeo. É. O tamanho que a gente tem de... Vem que dá tempo, hein? De casa. Tá boiado. Mostra daqui, ó. Que eu acho que daqui você consegue passar bem pra galera a atmosfera e o tamanho que a gente tem de casa nesse imóvel. Afinal de contas, são 3.300 metros de terreiro. Muito foda. Uma casa aí pra quem gosta... Essa área externa é espetacular, mané. É um absurdo. Muito de lazer e gosta de ter uma casa muito luxuosa e muito sultuosa. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo tour no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. É, algumas críticas, né, na parte interna, né, moedas? Mas... Aqui é simplesmente chat e espetacular a verdadeira avanção aqui em Alphaville. E fiquem ligados que logo, logo tem mais vídeos de imóveis incríveis passando por aqui. Forte abraço e até a próxima. Valeu! Até a próxima, Felt. Um abraço. Ele é bravo, Felt. Pô, e não sei se... Tipo, assim... Se pega que ele faz a casa em um take só... Já notou isso? Pô, acho maneiro. Acho maneiro, acho maneiro. Ele vai numa toada só, mané. Ele não para não. É, é como se a gente estivesse com ele, né? Ele não pensa... Ele já vai de cabeça, filho. Pô, muito bom. É do inteiro, mano. Muito bom. Vai subir o drone, hein? Cadê? Vai subir o drone. Só o drone. Agora, ele não falou daquele lugar de fogo ali, né? Qual lugar de fogo? É, esse redondo aí, pô. Isso aí é uma fogueira gigante, né? É. É, pra tocar uma ideia, né? Não é aluno, hein? Bom. Terreninho do... Fazer uma obra do lado, né? Um bagulho imenso. E tu já percebe um ao gosto aqui. Já no... Já no... Essa redoma aqui que vai ser o hall de subida de escada aqui. Mesma coisa. Pô, é inacreditável, meu. O mau gosto já dá pra ver na planta, né? Já dá. Puta que pariu. O tijolo já irrita. Aí está aí. Aí, ó. E aí, o seu bairro, né? Seu amigo. Belezinhos. Mais longe ainda. Olha aqui, meu Deus. Ó, os companheiros. E aí, a mata. Que cê adora, acho. Ah, pô, mas é espetacular, eu não? Não, é bonito. Tá bonito. São Paulo, hein? Pra quem critica tanto São Paulo. Tá aí. Aí. Isso aí é São Paulo, rapaz. Tem que respeitar São Paulo. Pera que tá na mão de meia dúzia. Porra, como é que é? Pera que tá na mão de meia dúzia. Mata aí, Pedro. É, não é. De fato, não. Mata muito. Mas tudo bem. Sim. Bacana, bacana.